E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui no canal trazendo um aplicativo bacana aqui, que eu estive usando durante o final de semana. Na verdade eu costumo fazer algumas caminhadas de a pé e um pouco mais de bike. Só que o meu forte mesmo aqui é andar de bike e eu estou aqui com esse aplicativo que é o Kinex Sport Tracker. Acho que é o único aplicativo que eu consegui usar que conseguiu registrar todos os meus movimentos de onde eu passei e as distâncias, velocidade, a duração do meu tempo que eu fiz andando, o treino. Ele serve para outros exercícios também. Vamos estar mexendo um pouquinho aqui nele. Se você gostar desse vídeo aí deixa um curtir ou compartilha com a galera aí ou deixa uns comentários aí embaixo. Vou tentar passar um pouco do que eu consegui descobrir nele aqui. Vou clicar aqui nas opções aqui, ó. Clicando nas opções, é bem no canto direito, aqui tem uma engrenagem aqui, ó. Vocês clicam nela e vai abrir. Temos o tipo de atividade, tipo de exercício e pausa automática. Vocês ver que eu deixei desligado. O Kinex vai aparecer algumas propagandinhas embaixo aqui, mas é normal, galera. Então tem um botão play aqui, assim, verde. E se vocês clicar nele, ele começa já a registrar o que vocês estão fazendo. E o cadeadinho aqui serve para quando vocês fazerem alguma coisa, tipo, marcou a rota, ou vocês vão começar a fazer uma caminhada ou uma corrida, vocês travam no cadeadinho aqui, ó. Que daí vocês não tem acesso a nenhuma parte do aplicativo. Ele fica travado e fica registrando o tempo inteiro. Então vou dar dois cliques aqui, ó. Ele destravou. E vamos aqui, ó. Com as opções deles, né. Como que eu usei domingo passado, aqui, ó. Tem uma atividade registrada. Aqui é o histórico, ó. Então esse daqui seria o meu histórico que eu fiz de motembike. Durou duas horas e cinco minutos. Ó, eu usei ele durante essas duas horas e cinco minutos. Foi um aplicativo muito bom. Conseguiu registrar tudo que eu fiz durante o meu percurso. Não travou. É o mais bacana. E conseguiu dar esses dados aqui em cima que vocês estão vendo, ó. Eu vou clicar aqui em... Vou clicar no meu percurso aqui. Ele vai abrir aqui, ó. Então temos... No caso eu coloquei meu nome ali, de teste. Bike de domingo. Tem a hora que eu comecei aqui, ó. No start. Eu comecei às nove e quarenta e três e quarenta e cinco e terminei às onze e cinquenta e oito. Quase meio dia. E deu uma duração mais ou menos aqui de duas horas e cinco minutos e cinquenta e dois segundos. E a distância total aqui que ele me registrou foi de quarenta e um vírgula quarenta e cinco quilômetros. Aí te dá umas velocidade média aqui, velocidade máxima. Então, esse percurso aqui eu fiz de mountain bike, galera. Ele dá esses dados aqui pra vocês. O que que aconteceu? Vocês clicando em mapa aqui, ó. Ele vai carregar o mapinha aqui. Ele tá carregando o mapa. Então, esse daqui é o mapinha aqui que ele conseguiu registrar. Um detalhe que eu dou pra vocês aqui que eu notei que não tem como ele abrir direto aqui é Se vocês abrirem ele do jeito que eu abri aqui, ele não dá orientação exata do mapa aqui. Ele marcou o trajeto, mas vocês não vê. Nome de rua, esquina, nada. Porque ele não carregou. O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão lá na internet aqui, ó. Ligue a internet. Então, liguei meu wi-fi aqui. Vamos ver se ele vai carregar o mapa agora. Porque ele, pelo que eu vi, ele é integrado com o Google Maps do GPS do celular. Aí ele consegue fazer uma leitura do mapa também. Cliquei no mapa aqui. Então, aqui ele já abriu, galera. Vocês acessam o wi-fi pra ter acesso ao mapa. E um ponto interessante, toda vez que vocês for fazer alguma caminhada ou andar de bike, que vocês vão ter que ligar o wi-fi, ligar o sinalizadorzinho do GPS aqui, local, né. Que ele vai te dar posição. Ele dá na posição de onde vocês estão, vocês ligam o wi-fi. Que daí ele vai carregar o mapa inteirinho aqui, ó. Da cidade de vocês aí. E vai conseguir começar a registrar tudo. Então, esse daqui é o percurso que eu andei fazendo de bike, ó. Que durou as duas horas e tantos minutos. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, essas bolinhas, é onde o trajeto que eu fui passando e ele foi calculando aqui. Parece que a distância, a cada cinco... A distância e duração. Deixa eu aplicar aqui de novo. Vai dar essas quilometragens aqui. Vocês marcam um desses aqui. Eu acho que a cada cinco quilômetros ele marca uma bolinha dessa. Se eu não me engano, é isso daqui. Mas vocês podem estar usando aí, fazendo um teste aí, pra vocês tirarem dúvidas. Aí tem esse divisor de tempo, que é interessante. Ele tá travando porque eu tô com o wi-fi ligado aqui e o WhatsApp já tá vindo. Deixa eu fechar ele ali. Tá. Divisor de tempo. Aí dá essas estimativas aqui, ó. Eu não sei te explicar como é que funciona isso, mas achei interessante. Ele dá um gráfico também de altitude e velocidade. Esse maiorzinho, que acho que foi o pico mais alto que eu consegui. Que é o básico, né, do aplicativo. Voltamos aqui, ó. Divisor de tempo. Nosso mapinha. E a nossa estatística. Vou voltar lá no começo, lá. Então, digamos que... Deixa eu ver aqui um pouquinho. Aqui é pra exportar, mas não vamos exportar nada. Aqui é tipo um filtro. Dá pra você estar fazendo um teste pra que serve esse filtro. Eu não usei ainda. Vamos aqui, quer ver, ó. A estatística. Então, tem essas barrinhas de estatística aqui. Calcula que é até o tanto de calorias que perdemos ali no nosso pedalado. Tá. Aqui temos agenda. Aqui, se eu não me engano, dá pra você estar agendando algum treino de vocês. Não fiz um teste ainda. Tá com pouco de erro pra baixar ele. Tô começando a mexer nele agora. Aqui temos oferta paga. Não é do nosso interesse. Mas o mais bacana aqui é o da atividade. Então, como que o meu lá foi ciclismo, se vocês quiserem pôr outro tipo de atividade, é só vir aqui, ó, na engrenaridinha aqui embaixo, ó. Ficamos em atividades. E vai vir essas opções aqui, galera. Temos ciclismo. Aqui seriam outros, né. Não sei. Vocês podem estar tentando colocar outra atividade. Mas o que tá disponível aqui no momento é esses daqui, ó. Nadal na neve. Cadeirante. Pra você que gosta de fazer caminhada aí, ó. Um aplicativo bacana pra você registrar onde vocês estão passando. O tempo que vocês estão gastando na sua caminhada. Aqui seria, deve ser caminhada de montanha. Caminhada norte. Não sei o que é. Canoagem. Motociclismo. Aí o pessoal que gosta de correr. Se colocou lá, corrida, vai registrar ali. Aqui. Vamos ver nos mais aqui que temos. Corrida, esqui, esqui, esqui em declive. Ó, motociclismo, cara. O pessoal que gosta de fazer motociclismo aí, ó. Pega o brejo aí, algumas estradas perdidas aí. Dá pra você estar registrando também o percurso de vocês aí. Aqui. Motoneta. Motenbike. Natação. Aí temos outros de novo. Passeio de patins. Patinação. Remarimper. Remo. Skate. Galera que gosta de andar de skate aí, ó. Esse de subir escada deve ser interessante também. Então, digamos aqui que você vai fazer uma corrida aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Corrida. Você marcou corrida. E apareceu na atividade, né? Corrida, né? Tipo de exercício. Ó, exercício básico. Rastreamento simples de atividade. Aqui, se eu não me engano, é uma meta que vocês podem estar colocando aqui. E cada... Cada parte que vocês conseguirem progredir nessa meta aqui de exercício, ó. Temos distância e duração. Ponto por distância aqui. Aí vocês colocam aqui a distância que vocês querem e tentam bater essa média ali de distância ou... Distância... Ou exercício básico. Estreveçamento de exercício. Distância ou duração. Então, temos distância ou duração de percurso de vocês. Como vocês pegam a distância aí, vocês vão ir até onde der. Ou coloco um limite com a duração de exercício que vocês vão querer fazer. Aí é só marcar aqui, ó. Um dos dois aqui. Vou pôr distância aqui. Vamos cancelar aqui. Eu vou deixar em exercício básico. Aqui é só pra rastrear aonde vamos passar mesmo, né. O que que vai acontecer? Eu coloquei aqui... Eu vou dar play. Então, vamos ativar o nosso GPS aqui, ó. Eu ativei ali a nossa bolinha do GPS. O que que vai acontecer aqui? Eu não sei se vai acontecer agora ou depois. Geralmente, quando você dá play aqui, o mapa não carrega. Ele vai ficar em escuro e a posição de onde vocês estão. Vou dar um play aqui, ó. Tá contando aqui, ó. Vamos ver se ele vai registrar onde nós estamos aqui. Ó, galera. Ele registrou, ó. Então, eu estou nessa posição aqui, galera. Onde eu estou nesse exato momento. Então, ele apareceu as linhas aqui, ó. Vou dar uma... Aumentar o zoom. Então, eu estou nesse ponto. A partir do momento que eu começar a andar aqui, ele vai começar a registrar o meu trajeto. Se por acaso vocês clicar em iniciar e não aparecer o mapinha de vocês aí, o que que vocês fazem? Vocês vão lá no Wi-Fi. Só um exemplo mesmo. Clica no Wi-Fi de vocês aqui, ó. Ele vai acessar o Wi-Fi. Ele acessou o Wi-Fi, você sai do aplicativo e volta de novo. Ele vai carregar o mapinha. Ele carregou o mapa de vocês. Vocês vão de novo no Wi-Fi. E fecha ele. Ele vai continuar aberto aqui, ó. Então, esse mapa não vai subir. Que ele carregou no aparelho. Aí, vocês vão fazendo o percurso de vocês durante a cidade aí. Ou na caminhada. Ou motociclismo. Aí, vocês vão andando. Ele vai registrar onde vocês estão passando. Então, para vocês não ter problema de... Do aplicativo fechar do nada aí. Vocês perderam... A rota de vocês aí. Se eu perder o treino de vocês. Vocês vêm aqui e cliquem no cadeadinho, ó. E ficou no cadeadinho. Os botões de baixo aqui, ó. Estão todos travados, ó. Não vai ter problema... Se vocês... Perderam o treino de vocês. Então... Vou destravar ele daqui. Destravei. Eu vou parar aqui. Vou manter pressionado. Vou parar atividade. Trino vazio. Então, nós não conseguimos fazer nada. Vou dar um fio aqui. Ele vai gerar mais ou menos uma nota aqui, ó. Que tem como vocês estão compartilhando com a galera do... Do WhatsApp. Ele não carregou. Porque eu não... Nós não conseguimos andar, né. Que eu estou parado. Mas, automaticamente, quando vocês começarem a andar ou correr. Ele vai registrar todos os movimentos que vocês quiserem daí. Beleza? Então, esse daqui foi um pequeno tutorialzinho. Não sei se vocês vão gostar desse aplicativo. Se vocês acharem interessante, vou deixar no link aí embaixo aí na descrição. Onde vocês podem estar baixando ele pela... Pelo Google Play lá e tá fazendo um teste aí. Se vocês gostarem... Vou deixar um feedback aí no nosso canal aí, beleza? Valeu galera e falou! Tchau! Tchau!